Uma máscara de pedra de 9 mil anos foi descoberta perto do assentamento judaico de Pnei-Rever, na Cisjordânia ocupada, algo que reforça a teoria dos arqueólogos de que encontraram um centro de produção de máscaras do período neolítico. A peça, segundo os arqueólogos, foi achada meses atrás e acaba de ser transferida aos laboratórios da Autoridade Arqueológica de Israel, em Jerusalém, para ser analisada. Bonit Lupu, da Unidade de Prevenção de Roubos de Antiguidades da Autoridade Arqueológica de Israel, disse que esta é uma descoberta extraordinária e mais incrível ainda é o fato de identificarem o lugar específico onde foi descoberta, o que faz com que a máscara seja mais importante que a maioria das outras deste período conhecidas pelos especialistas. Segundo os arqueólogos, as máscaras de pedras estão relacionadas com a Revolução Agrária, já que com a agricultura também chega a domesticação de plantas e animais, mudanças na estrutura social e um aumento substancial nas atividades religiosas, o que explica elementos rituais daquele período que incluem figuras humanas, caveiras engessadas e máscaras de pedra. Música 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 Música